Ô Débora, eu vou arrumar minhas... Eu vou pegar as motos e a gente vai embora agora. E você vem comigo, Montanha. Ah, e agora? Eles estão vindo pra cá. Se você esconder ali, rápido. Vamo... Vem, vem. Ai, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Tô falando. Tô falando. É isso que dá a gente pela cabeça de mulher, né? Achar esse caco velho aqui romântico. É, Antônio, mas eu não sei não, viu? A Pan tá sempre certa, sempre certa. E ela tá afim de continuar no trem. Pior que a imbecil da Débora também, né? Mas olha, eu não, viu, Montanha? Eu não. Saúde. Saúde? Que grito foi esse? Eu não acredito. Quer dizer, eu conheço, mas não acredito. Eu não quero nem olhar que eu conheça essas coisas. Não é possível. 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 Se não for desce para desce o... Achei você não vai nos search. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vai. O que vocês estão fazendo aqui? Olha que tão bonzinho. Chama o bilheteiro agora porque esses três pivetes eles estavam mexendo nas nossas bagagens. Deixa comigo. Não, peraí, peraí, gente. Deve estar vendo o Buingando, eles jamais fariam isso. Peraí, digo eu. Vocês conhecem esses pirralhos? Conhecem esses pirralhos, né? Olha, Tony, digamos assim que os seus nossos amigos... Desvelhe o tempo! Vamos, vamos, vamos! Então quer dizer que, a tomando certinhos aí, eles estavam escondendo clandestinos, não é? Francamente, hein? Que vergonha! Escondendo não, hein? É, ninguém tá me escondendo nada, não, hein? Ué, peraí, então você não tava escondendo... Bom, então você não tava escondendo, eu já tenho um nome disso daí. Pra mim já tem um nome. É tráfico de drogas! Pessoal, tá? Pessoal! Explicar pra todo mundo! Pessoal! Essas bestinhas! Fabinho, espera só a sua mãe saber disso, cara! Ô, dá dor! Dá dor! É o seguinte, ó, se você precisar de ajuda aí, sabe? Vai dar uma... sabe? De tapinha! Só chama a gente, viu? A gente adora umas criancinhas, não é, Montanha? Principalmente frita! É! Quem te chamou, não! Olha aqui! Ai, sim, meu grau, meu Deus! É, vamos embarcar logo! Vamos embora! Ei, 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 ei! Ei, tá aqui! Bora! Bora! Peraí, Fabinho! Olha só, vocês não vão não, porque a gente tem um pequeno probleminha pra resolver. É, que história é essa de viajar escondido, hein? É isso, desembucha, cambada! Você tá certo, Mocotó! É muito feio viajar escondido, tá bom, Pedro? Olha só, bate nele pra mim, Mocotó, bate! É isso aí! Hum! Por que eu? Porque você que fica espirrando na toque do seu nariz, rapaz! Mas avisei que era alérgico! Gente, isso não importa, gente! O que importa é que a gente tem que se mandar logo ouvir um lobo! Como é que é? É, é quando eu tava lá no trem, ele ficou me encarando, apareceu assim com boca babando, sabe, os olhos brilhando! Você não desviu o assunto não, Fabinho! Mentir só pior as coisas, hein? É isso aí! E além do mais, aqui não tem lobo não! Vamos embarcar no trem! E lá a gente resolve o que fazer com esse espirralho! Vamos, Fabinho! É isso aí! Vamos lá! E li! Ei, André só...